Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda. Quer saber a diferença entre gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, e gravação privada, que é compartilhada apenas e tão somente com você, não tem fila de espera, né? Aqui no YouTube, justamente por ser gratuito, né, gente? Tem uma grande fila de espera. Três anos a fila de espera aqui na gravação gratuita. Não quero esperar, quero que o André analise minha história o quanto antes, né, pra me auxiliar nesse processo que eu tô vivendo, então você vai ter que selecionar a gravação privada. Então clique aqui, que aí você assiste o vídeo com as diferenças entre a gravação gratuita e a gravação privada, e como você adquire, então, a gravação privada, que é compartilhada apenas e tão somente com você, tá bom? E vamos, então, ao e-mail dele, um e-mail super curto, tem uma, duas, três, quatro linhas. Vamos lá. Tenho 18 anos, André. Gosto muito de uma menina mais velha. Ela tem 23. A gente se dá bem. Sempre tento sair com ela. Ela me dá atenção. Mas sempre me deixa em segundo plano. Como eu devo me comportar quando eu sentir interesse por alguém? Devo criar menos expectativas? Será que o fato de eu ter gostado muito dela antes de me envolver não teria atrapalhado? E aí termina o e-mail. Então, olha, como eu devo me comportar quando eu sentir interesse por alguém? Gente, a gente tem que ser honesto. Quando a gente sente interesse por alguém, a gente tem que tentar demonstrar. Não é verdade? Dentro daquele limite, assim, ó. A gente vai demonstrando aos poucos, sem criar tais expectativas. Então, a gente já imagina que eu vou demonstrar que a pessoa vai se entregar a mim, que a pessoa não sei o quê. Ah, mas, André, tem como não criar expectativa? Difícil. É difícil. Embora seja possível reduzi-la pelo uso da razão. Ou seja, a gente pensa o seguinte. Não vou criar expectativa porque eu não sei, de fato, o que se passa na cabeça do outro. Não, porque eu tenho certeza que ela também gosta de mim. Não. Isso é o que eu gostaria que fosse. Está vendo que aí a gente começa a reduzir a partir do uso da razão? Não, não, não. Esse tipo de pensamento aqui, eu não sei, de fato, o que está se passando na cabeça da outra pessoa. Então, não, não, não. Não. Isso é o que eu gostaria que fosse. Quem disse que é? Eu vou saber o que é à medida em que ela for se mostrando. Aí eu vou saber o que de fato é. Aí a gente começa a reduzir essas expectativas, está entendendo? E eu vou me mostrando à medida que o outro também se mostra. André, mas o outro não está se mostrando. A outra, né? Não está se mostrando. Então, eu demonstro que eu gosto? Bom, posso demonstrar. Não tem problema nenhum. Não é? Posso demonstrar que gosto. A outra pessoa não é burra. A outra pessoa sempre percebe quando a gente está gostando. E aí a gente começa a perceber, então, né? A gente tem que ter essa percepção para analisar qual tem sido a retributiva, né? Qual tem sido a retribuição? O que temos recebido? Porque pode ser o seguinte, que a outra pessoa comece a ficar assim e tal, mas porque é legal ver a gente na dela, mas ela não tem interesse nenhum em estar conosco. E a gente começa a perceber se a pessoa não tem interesse nenhum em estar conosco, se todas as vezes ela fica se esquivando. Ela, sabe? Joga a isca, mas sempre se esquiva. Joga a isca, sabe? Dá uma moralzinha, mas depois pum, cai fora. Dá uma moralzinha, dá a entender que está, não sei o que, que está na nossa, e pum, cai fora. Não tem uma ação real que mostre que ela quer, de fato, estar conosco. Quando isso acontece, a gente chega, então, à conclusão que, na verdade, a pessoa só está nos usando, ainda que seja não de maneira maldosa, mas está nos usando só para se sentir agostosona, porque, né? Ela se sente agostosona porque a gente está ali, do lado dela, e a gente está demonstrando que gosta, a gente está demonstrando que quer. Então, nossa, ela está se sentindo desejada. Pô, então, eu vou continuar nessa? Nesse momento, é o momento que, talvez, então, para tirar todas as dúvidas, a gente chega e fala. Olha, preciso te falar um negócio, tal, não sei o que. Ela vai fingir que não sabia. Ai, eu nem imaginava. Ela sabia, né? Mas se finge de surpresa. Ai, eu não imaginava que você gostava de mim. Sim, sabia, sim, bem, sabia. Não é? Mas tudo bem. A gente se declara. Declare-se. E aí você vai ver, então, qual é a postura dela. Porque, enquanto está tudo assim, né, na demonstração, mas não está falado, a pessoa também fica, tipo, ela sabe que a gente gosta, mas é gostoso para ela perceber que a gente gosta, porque isso eleva o ego dela. Só que, como não está declarado ainda, fica aquele joguinho, fica aquela coisinha. Então, para acabar com isso, já que a gente está angustiado com isso tudo, a gente vai e se declara. Pum! Eu gosto de você. A gente fala. Ai, nossa, mas eu nem imaginava isso, não sei o que. Não, eu vejo você como amigo. Aí vem lá, o balde de água fria, entendeu? Vem o balde de água fria, eu vejo você só como um grande amigo, você é uma pessoa muito bacana. Aí tem que ter, então, a nossa postura diante disso. Já que a gente ouviu, agora, não é? A gente se posicionou diante dela e ela, por sua vez, o nosso posicionamento obriga ela a posicionar-se diante de nós também. Aí vai parar com aquele joguinho, onde a gente fica criando, então, ilusões, fantasias e as tais expectativas. Aí para com isso, porque eu me posicionei diante dela, ela, por sua vez, teve que se posicionar diante de mim. Ela foi obrigada a se posicionar diante de mim. Não, eu não gosto, eu vejo você só como um amigo, papapá, papapá, papapá. Aí a gente tem um posicionamento de novo diante da postura dela, diante do posicionamento que ela teve diante de nós, entendeu? Aí a gente assume aquela realidade. Não, só me vê como amigo, não vai rolar. Então, talvez seja necessário eu me afastar, porque eu ficar ao lado aqui, eu vou ficar criando a expectativa de que a gente venha a ter algo, quando, na verdade, ela já disse que me vê só como amigo. Então, talvez o melhor seja eu me afastar. Tá vendo que aí tudo é uma questão de postura. Tudo é uma questão de como a gente se coloca, não é? Diante da outra pessoa. Ah, será que o fato de eu ter gostado muito dela, antes de ter me envolvido com ela, pode ter atrapalhado? Ué, talvez porque você foi alimentando, tá vendo? Você foi alimentando muito isso dentro de você, antes de se declarar. Então, você não fez esse mecanismo que eu tô falando aqui. Pô, tô gostando, não sei o quê. Eu vou cada vez alimentando mais. A outra pessoa fica naquele joguinho que eu falei, que fica, ela sabe que gosta, mas é interessante pra ela ver que a gente tá ali. Então, eu vou alimentando cada vez mais, porque eu imagino que a pessoa também gosta de mim. Você tem, tá entendendo? E por que eu imagino que ela gosta de mim? Porque ela não se esquiva, pelo contrário. Parece que ela dá moralzinha pra nós. Mas por quê? Porque é legal pra ela. Então, você vai alimentando cada vez mais. Então, ao invés da gente entrar e alimentar cada vez mais isso, pô, eu chego e falo. A hora que eu falo, repito, ela vai ter que se posicionar diante de mim. Então, eu começo a lidar muito mais com a realidade do que com as expectativas. Eu lido muito mais com a situação como de fato é, do que como de fato eu gostaria que ela fosse. Tá entendendo? Aí as coisas ficam bem melhores pra nós. Pode ter certeza disso. Gente, inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook. Coloco muita coisa lá no Instagram. Muito obrigado. Beijo no coração. E, é claro, um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto